Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Cemitério da Saudade em Salvador dando sequência aos vídeos que estamos aqui gravando nesse apenas um dia que estarei passando aqui para estarmos homenageando ao máximo de pessoas que conseguirmos, né? Não é fácil porque sabemos que está em época de chuvas fortes aqui no Nordeste principalmente na Bahia, mas a chuva deu uma trégua hoje estamos aqui para cumprir essa missão Atendendo a vários pedidos, muitas pessoas queriam que eu viesse gravar o túmulo de um cantor gospel que a sua vida, a sua conversão ajudou a ser o impulso que muitas pessoas precisavam para estar também mudando de vida Mudando de vida em que sentido? Buscando uma direção para suas vidas Muitas vezes as pessoas se encontram desorientadas e precisam de alguém que mostre um caminho a seguir Muitas vezes a gente aprende por uma dor, um sofrimento próprio nosso Ou a gente busca e se inspira no exemplo de vida de outra pessoa E muitas pessoas se inspiraram no exemplo de vida do nosso irmão Lázaro E é para ele que eu estou aqui no Cemitério da Saudade Para estar gravando uma homenagem E para presentear a cada um de vocês com essa linda homenagem Lázaro, como era conhecido, pessoal, ele era de uma família que gostava muito de música Gosta ainda, não é? Mas o seu pai faleceu recentemente, não tem muito tempo E ele tinha um outro irmão também E o pai do Lázaro Ele sempre queria que os filhos tocassem ou cantassem Porque ele gostava muito disso E ele percebia que era um dom que a família tinha O Lázaro tinha um outro irmão Que infelizmente ele se entregou às drogas E nesse se entregar às drogas, ele veio a falecer O seu pai, um pouco desgostoso, não queria que acontecesse a mesma coisa com o Lázaro Tanto que certa feita, ele pegou o dinheiro que era para fazer as compras do mês E comprou um instrumento para o Lázaro tocar Um instrumento chamado baixo E nessa compra, ele motivou mais ainda o Lázaro a tocar Com isso, o Lázaro foi se aperfeiçoando E começou a tocar no Holodun, aqui de Salvador Um grupo muito conhecido, que já tocou até com o Michael Jackson Então, o seu pai investiu nisso, na sua carreira Nesse dom que ele tinha de cantar, de se comunicar Mas Lázaro, pessoal, ele por algum motivo Se desviou desse caminho Apenas de cantar E acabou se entregando a alguns vícios Como ele havia se entregado ao vício das drogas Ele não queria que o pai dele tivesse um desgosto total Por perder mais um filho para as drogas Com isso, ele se converteu Ou seja, ele resolveu aceitar Jesus na vida dele E com isso, houve uma grande mudança de vida Ele, ao conhecer a palavra de Jesus Cristo Ele deixou de cantar música secular E começou a cantar músicas Que falassem e elevassem as pessoas a Deus Com isso, ele passou a ser chamado Não mais de Lázaro, mas irmão Lázaro Ele estava morando em Feira de Santana Apesar de ter nascido aqui em Salvador Lázaro estava morando em Feira de Santana Onde já havia uma igreja que ele havia fundado Em Feira de Santana E lá, infelizmente, ele foi acometido Por esse vírus Que dissipou tantas vidas E ao ser acometido por esse vírus Ele, no início, ficou em casa Se tratando em casa Mas, infelizmente, se agravou E ele teve que ser internado Depois de ser internado Algum tempo depois Irmão Lázaro Voltou para os braços do pai E é para ele Que eu estarei prestando Essa homenagem hoje Muito obrigado a cada um de vocês Que sempre estão presentes no nosso canal Resumir um pouco a história A obra, a vida do irmão Lázaro Mas, para o vídeo não ficar muito longo, não é? Então, peço, pessoal Que assistam o vídeo até o final Assistam também os anúncios Para estar ajudando nas nossas viagens Então, espero que vocês possam Acompanhar essa homenagem Que foi feita com muito amor E carinho para o nosso irmão Lázaro Vamos lá! Para o passado estragado Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Quem era eu? Saí do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Já estou indo aqui, pessoal Para mostrar para vocês O local, não é? Onde está sepultado O irmão Lázaro Vocês podem ver os cúmulos aqui, né, pessoal? São padrão mesmo Todos Iguais, não é? E eu já estou indo Agora mostrar para vocês Esse aqui, pessoal Esse é o túmulo Dos irmãos Lázaro Aqui, pessoal Está junto com ele Como eu falei É o pai dele Que faleceu Pouco tempo depois Que ele faleceu É que a mensagem Deus é fiel Valdemar Silva É o pai do Lázaro E esse é o local Onde eles se encontram, pessoal Para quem quiser vir aqui No cemitério da saudade Em Salvador Eu vou visitar Valdemar Silva, pessoal Pai do Lázaro Nasceu no dia 11 do 12 De 1939 E faleceu no dia 19 do 8 De 2021 E aqui, pessoal Está o nosso irmão Lázaro, né? Que tem o nome verdadeiro Antônio Lázaro Silva Ele nasceu, pessoal No dia 4 do 11 De 1966 E faleceu no dia 19 do 3 De 2021 Então aqui está ele Junto com o seu pai Os restos mortais dos dois, né, pessoal? Então como eu falei, pessoal Lázaro está aqui junto Com o seu pai, né? Ele nasceu, pessoal Aqui em Salvador E morreu em Feira de Santana Como eu falei Ele foi cantor Compositor E um político brasileiro Piliado ao Partido Liberal O PL E foi eleito deputado federal Pelo Estado da Bahia E membro Da bancada evangélica Como músico Como músico Ele fez parte da banda E mais tarde Se tornou Um artista evangélico Sol Seu álbum Testemunho e Louvor Lançado em 2008 Deu-lhe notoriedade Notoriedade como artista religioso Por meio das músicas Como meu mestre Eu te amo tanto E eu sou de Jesus Irmão Lázaro, pessoal Além de cantar Ele tem dois livros publicados Quem quiser Pode dar uma pesquisada depois Que vocês vão ver Um pouco sobre a vida E a obra dele Nesses livros É isso aí Essa É a homenagem Para ele O irmão Lázaro Vocês podem ver É muito bem organizado Aqui o cemitério O pessoal Onde ele se encontra Tudo bem organizado mesmo Muito bonito mesmo Apesar das chuvas Fortes desses dias Mas está tudo bem organizado mesmo Aqui no cemitério Onde repousa Os restos mortais Do irmão Lázaro E do seu pai É isso aí, pessoal Essa É a homenagem Que a gente está trazendo Para o irmão Lázaro Que através do seu exemplo Do seu testemunho Da sua conversão Ele ajudou tantas pessoas A buscarem a palavra de Deus também Através da música Principalmente Mas também Através das suas pregações Do seu testemunho Que as suas músicas Sempre sejam lembradas Tocadas E que continuem Além de tocar nos rádios Tocando o coração Das pessoas que escutam Ele Foi jovem Mas ele cumpriu A sua missão Aqui na terra A sua missão Que foi designada Por Deus Muitas vezes Não entendemos Os planos de Deus Mas devemos ter a certeza Que Deus Sempre está no comando E se ele foi recolhido E voltou para os braços do pai Era o momento dele Mas ele foi na certeza Na esperança Na alegria De ter cumprido O seu papel Aqui na terra Ele viveu O seu discipulado Aqui na terra Ajudando outras pessoas A encontrar o caminho De Jesus Cristo Então essa É a nossa homenagem Para o nosso irmão Lázaro E aí E aí E aí